TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. São as mais fáceis, mas tem armas que são difíceis de jogar. Não, cara. É bem fácil, pelo simples fato do melhor attachment do jogo estar nessa classe. E aí, vai facilitar muito em pegar os desafios para pegar a Dark Matter nela. Se você não viu ainda os outros episódios, cara. Playlist na descrição, playlist no canal. Todos os episódios do Guia para Dark Matter. Dicas para Headshot. E também, uma nova dica para Longshot. Vai estar aparecendo na tela uma anotação, porque mudou, cara. A mira Varix não funciona mais. Então, eu dei novas dicas aí de Longshots. Vocês podem estar vendo esse vídeo. Muito importante para vocês verem. Pause esse vídeo, vê lá e depois volta aqui. Então, bora lá para o episódio de hoje, que são as Assault Rifles. Como eu falei, primeiramente, vamos ver aqui as armas. Nós temos a KN44, XR2, que é uma arma Burst, HVK, ICR, Manowar, Shiva, que é semi-automática e M8, que é outra arma Burst. Na XR2, você pode segurar o gatilho, que ele vai dar o Burst automaticamente. Então, você segura o gatilho e ele fica... É, vocês pensaram numa música, eu sei disso. Mas eu não vou fazer piada com essa música. Então, bora lá, cara. Você vai estar podendo segurar, então é tranquilo. Todos os challenges são iguais. As classes são praticamente iguais. Só vou dar algumas dicas específicas para as armas que não são automáticas. Então, bora lá pegar aqui a KN44 bugada no Dark Matter. Sim, cara. Acontece isso direto. A KN buga a Dark Matter. Muitas pessoas me perguntam se acontece comigo. E acontece. O que você faz é resetar o jogo, mas vai bugar de novo. Ele sempre buga e a Treyarch nunca arrumou. Mas, enfim. Vamos pegar outra arma, então, para não ficar com essa coisa feia. Bora lá. Então, vamos lá para os desafios. Primeiramente, igual todas as outras armas, sem headshots. E é aqui que entra a dica crucial que faz essas classes ser muito fácil. Você vai estar usando o Attachment Auto Calibre. Auto Calibre, para quem ainda não sabe, nessa altura do campeonato, é um Attachment que faz você dar mais dano quando o tiro pega na cabeça. Perfeito. Porque quando o tiro pega na cabeça, muito provavelmente o cara vai morrer. Porque vai ter dado muito dano na cabeça. Então, cara. Esse Attachment é ultramente plus advanced necessário para você que está em busca de pegar Dark Mera. Para você que está em busca de pegar Gold nas Assaults. Você vai estar pegando muito headshot facilmente, fácil demais com esse Auto Calibre. Então, cara, essencial. Você vai estar usando esse Attachment até você pegar os 100 headshots. E vai estar usando também uma mira. Porque a Assault Rifle, tá. Algumas tem um Ironsight, que é a mira de ferro, muito boa. Mas a maioria delas atrapalham para você mirar direto na cabeça. Então, você pode estar usando aí a Reflex ou a MLE. E também essa boa 3, que eu acho que chama ABO em português. Ela também é muito boa pegar headshot. Ela não treme muito. Então, você testa essas 3 aí e vê qual você sente mais à vontade. Então, bora lá. Feito isso. Pegou os 100 headshots de boa, tranquilo. Vai vir aqui para o próximo desafio, que são os 10 longshots. Que, cara, como eu falei, o meu vídeo de longshots novo. A mira Variks não funciona mais. Então, vê lá. Agora é o momento certo para você pausar esse vídeo. E ir lá ver as dicas de longshots. Passando aí, nós temos 50 kills sem Attachments. E 50 kills sem Attachments. Tranquilo também. Mesmo desafio dos outros. É só matar. Faz uma classe lá de boa. Depois, temos 5 double kills. Também tranquilo, porque os Assaults são fortes nesse jogo. E temos aí 5 sanguinários. Que, como eu falei no episódio de sub, você vai estar querendo usar aí uma classe bem furtiva. Vai estar usando silenciador e outros Attachments. Eu, particularmente, não usei silenciador. Mas, cara, se você está com muita dificuldade, use. Porque ela vai te ajudar. Ele vai te deixar fora do mapa. Vai te deixar furtivo. Os inimigos não vão saber que você atirou ali. Então, se você está com muita dificuldade para pegar sanguinário, coloca o silenciador. Se não, você já pode colocar a classe que você quiser. Que você mais se sente confortável. Para ir atrás desses sanguinários. Feito isso, acabou. Você pegou o gold nas Assaults. E se você já pegou tudo no resto, eu acho difícil, né? Eu acho que as Assaults é a primeira que todo mundo pega gold por causa do alto calibre. Você vai ter pego a Dark Matter. E a gente chegou ao fim dessa série. Mas, antes de chegar realmente ao fim. Deixa eu dar as dicas aqui com as armas que não são automáticas. XR2, a M8, calma aí. A XR2, a Shiva e a M8. Você vai estar querendo usar uma classe em específico. Nelas, você vai estar querendo usar aqui. Pera, deixa eu pegar uma arma que eu estou com tudo os attachments. Você vai estar querendo usar o Alta Cadência. Que eu sei que foi nerfado. Mas, eu ainda acho que é muito boa nessas armas. Principalmente na Shiva, que atira muito devagar. Muito devagar mesmo. E qualquer melhora, mesmo que seja assim 1%, já é uma melhora. Porque o defeito dela é atirar devagar. Você vai estar querendo usar também. O estoque e coronha. Porque como são umas armas mais lentas. Atiram mais devagar. Você vai estar querendo mirar na maior parte do tempo. Então, esses dois attachments são muito importantes nessas armas. E também uma mira. Para você ter a maior precisão possível. Porque como são burst. Como elas são semi-automáticas. Você precisa ser preciso. Precisa ser atento. E precisa atirar o mais rápido possível. Então, você vai estar usando esses attachments. Vai estar usando mais esse aqui. Para poder usar o sacada rápida. Que também é muito importante. Então, essa é a classe que eu recomendo para vocês. E no caso, se vocês estiverem atrás dos headshots. Você vai estar atirando um rapid fire. Para colocar o alto calibre. Melhor attachment do mundo. Para as assault rifles. Então, é isso pessoal. Acabou. Esse episódio chegou ao fim. E a nossa série também. Espero que vocês tenham conseguido pegar a Dark Marry. Até essa altura do campeonato. Espero que eu possa ter ajudado vocês. A chegar nesses desafios. Muito mais fácil. Sem estresse. Eu sei que sem se estressar. É bem difícil. Mas espero que eu tenha ajudado. Então, se curtiu o vídeo. Deixe o seu like. Se não conhece o canal. Se inscrevam. Valeu. Falou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.